Baratear o custo do transporte e contribuir para reduzir o preço do etanol aqui no Brasil. Esse é um dos principais objetivos do sistema logístico de etanol, que teve hoje o primeiro trecho inaugurado em Ribeirão Preto, São Paulo. A capacidade de transporte do sistema é de aproximadamente 20 milhões de metros cúbicos por ano e de armazenamento de mais de um milhão de metros cúbicos de etanol. Uma série de dutos que permitem transportar produtos líquidos ou gasosos. Esse é o sistema de dutos que pode, por exemplo, ajudar no transporte de combustíveis em larga escala de maneira mais rápida e segura do que os métodos convencionais. A presidenta Dilma Rousseff participou nesta segunda-feira da inauguração do primeiro trecho do duto de escoamento de etanol. Com cerca de 200 quilômetros de extensão, liga o terminal coletor da cidade de Ribeirão Preto, uma das principais regiões produtoras de cana-de-açúcar e de etanol, a refinaria de Paulínia, também no estado de São Paulo. Esta é a primeira etapa do projeto, que tem investimentos de 7 bilhões de reais e conta com financiamento do BNDES, o Programa Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O empreendimento faz parte do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento, e tem o objetivo de criar a infraestrutura necessária para o transporte de etanol das regiões produtoras para o mercado consumidor brasileiro. Nós estamos em condições de utilizar essa estrutura para garantir não só que o etanol chegue aos mercados consumidores, mas também que ele possa ser exportado a um custo menor. E, obviamente, o objetivo disso é assegurar que o Brasil mantenha a sua liderança nessa questão também, que é a geração de emprego. O projeto terá aproximadamente 1.300 quilômetros de extensão por dutos e 700 quilômetros de hidrovia, além de 15 terminais de coleta e distribuição. A capacidade de transporte será de aproximadamente 20 milhões de metros cúbicos de etanol por ano. No ano passado, o Brasil produziu algo em torno de 22 bilhões de litros de etanol e, nesta safra, avançamos para 27 bilhões de litros. Apenas os Estados Unidos produzem mais do que o Brasil. Com isto, nós estamos contribuindo para manter limpa a nossa matriz energética. O etanol duto, quando todos os trechos estiverem concluídos, atravessará 45 municípios. Em discurso, a presidenta Dilma falou também sobre as concessões que serão feitas pelo governo ainda neste ano para aumentar 10 mil quilômetros de ferrovias e duplicar 7 mil quilômetros de estradas. A presidenta destacou a importância de modernizar a infraestrutura e a logística da produção nacional como uma necessidade para o país crescer. Nós precisamos disso não só para escoar os produtos, não só porque essa é a forma mais competitiva, mas porque esse é um elemento fundamental para o país crescer. O nosso país precisa desses investimentos para crescer. Os dutos vão ser operados pela Transpetro, empresa de infraestrutura e transporte da Petrobras. Vão ser gerados mais de 12 mil postos de trabalho diretos e indiretos.